Pai, qual você prefere, o Barbudo ou o Fabrizis? Tô indecisa Oi? Quem? Tô indecisa Tá indecisa? É E aí, tá indecisa, pai Começa Ah, não ia beber Ué, não ia beber Nunca bebeu Nossa Nunca bebeu Bora, mano Bravo, bora Como está boa essa água? Deixa pra mim, deixa pra mim Deixa pra mim, deixa aqui Ó A bruxaria vai acontecer, viu? Ó a bruxaria Que canal é isso? É canal de fitness ou é canal de bebida, velho? Tô vendo os alfólatras O nome do vídeo, ó 120 dias de rolê Qual é a chance? A bruxaria tá acontecendo E por onde eu passo a rastro multidão Revolução continua crescendo E hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável Com toque de bruxo Quem não botou fé Hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolê Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Você é fraco, pai Você não conseguiu fazer o projeto de quantos dias? Eu não 30 tiros... Olha aqui o tamanho Era a metade disso Pergunta pra ele Dá no tempo que eu fiz ainda não Será que dá? Não, eu fico Se eu sacar aqui... Morário, faz o convite pra ele costar com nós amanhã Amanhã? Vai costar? Já tô, já tô Ele vai chegar nas apostas amanhã ou hoje? Mãe, eu quero nessa posta de hoje Vocês viram ouvir os stories de vocês aí Que pegam a menina aí Ah, vamos ver isso aí Enrico Juliano E aí, pai, vai conseguir? Vocês não, pai Rapaziada, pega a visão Desenrolamos seis ingressos Olha quem descolou pra nós, pai Tá top ou não tá, pai? Tá Uma liberação dessa aqui Porra, mano Até pagando eu pagava isso aí Exatamente É isso aí, rapaziada Tamo no show do Enrico Juliano Vila Country Pai Rapaziada, mandou um oi lá pra você É nóis, pai Tamo junto Quantos aí, pai? Entra, entra, por favor Um Isso Outro Dois Entra Sem arrumar confusão aqui Chama O Fabrício tomou dois ingressos Porque se for pela área que ele consome Olha os caras aí, pai Dando trabalho no Vila... O tamanho do negócio aqui é só entrar, pai? Só entrar, pai Caralho, velho Eu quero ver a disputa, hein Eu tenho que ver a disputa, pai Só entrar? Só entrar, pai Sem arrumar expulso Sem ser expulso Cadê? Cadê? É caralho, Fabrício Qual foi? Olha o Lua Santana, rapaz We need to talk Yeah We need to talk We need to talk We need to talk Qual foi, pai? Nossa, mas o Moral agora está até a gente. No Facebook, né? É. E Moral? Falou que você é grande no Facebook. Pessoalmente é frango. Você é drogado, meu amor. Você é drogado. Você é drogado, me merda. Drogado, 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 drogado. Drogado, drogado! Tchau, tchau 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 Eu peguei uma, pai, mas agora nós vamos coxar no Love Story Ninguém viu você pegando esse Rock Love Story é oisini Fala para ele que a noite não acabou, cara Fala O outer Hoje, hoje o Fabricucci pegou poeira Pegou poeira até se derrotam Tá bom! Ó! De XJ eu vou passar! Vou passar na sua rua! E ela pega... XJ passei! De XJ eu vou passar! Eu vou passar, Damiano! Parabéns! Overal da noite! Derrota Overal! Derrota Overal! Overal aí! Derrota Overal pra não dizer o nome dele não! Tão Paulo! É o Célio ganhou dele mano! Perdeu sem Paulo! Perdeu sem Paulo! Perdeu sem Paulo! Perdeu sem Paulo! Deixa o Fabrício daí na mina vendo! Tá dando ideia na mina? Representando e representando! Eu vou passar! Overal da noite! Levou tudo! Levou tudo! Levou tudo! Eu tô adiantando o povo! Todo mundo vai ver! Não! 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 É derrotado mesmo! Sai! Deixa aí! Deixa o menino! Eu vou deixar aqui! Sai daqui filha da puta! Deixa o menino! Tô chegando no Love Story! Tô chegando no Love Story! Tô chegando no Love Story! Como foi pai? Tô chegando no Love Story! Tô chegando no Love Story! Tô representando agora de novo! O Célio aí representando! Um Vila Country! É nóis! Love Story! Vamos chegar! 6h da manhã você vem para onde? Love Story! 6h da manhã! Tamo aí Love Story! Conhece meu aluno? Olha lá! Tá cheいpado hein? Tentando, né? Tentando. E aí, pai? Tentando. Tentando. Tenha calma, tenha calma. É amiga, tá com nós. Tá com nós. Achei parada, pai. Tentando. Tu é moleque. Essa porra aqui fala pra caralho, aí quando tentando, tentando bagulho, ó. Qual você, calma aí. Qual você prefere, o Barbudo ou o Fabriziz? Foi indecisa. Oi? Quem? Foi indecisa. Tá indecisa? E aí, tá indecisa, pai? Como é a justiça? Olha, 13, então. 13 mesmo. É parceira, nossa. Só falar uma realidade aqui, ó. Esse moleque falou pra caralho. Mas hoje fez o que? Porra nenhuma É 5 a 0 Nesse coitado Ele acha que Tim Manguelo é o que? Você acha que a minha família é dentista? Enquanto você estava nascendo Eu estava lá no bueiro Atrás das ratas Você não estava entendendo porra nenhuma Esse coitado aqui Está dormindo Vamos ver aí dentro Representou os carnaval de todos os tempos Está fraco, está fraco Ele? Está fraco Está quase ele Esse é T-Zico ou não é? É 13 mil O viral da noite O que você não está fazendo na vida, Toguro? Estamos sem moral Você está ganhando inscritos Você está fazendo vários buggos no YouTube Para não ter moral Nesse rolê que você Tanto já veio E tanto já fez Estamos sem moral na nova história Estou me expulso Não É você e mais você Só podia entrar você Só podia entrar o Toguro E o resto não Não podia entrar esse cara que pegou uma Não podia entrar esse cara que pegou zero Zero O 2 herens foram no Love Story Nunca entrei no zero Nunca entrei no zero Nunca entrei no Love Story Zero Zero Peguei duas Mas não podia o resto Nunca entrei no Love Story Acho que não vai ter essa proeza não Qual foi? Se você não tem moral, já era Quem é esse cara? Quem é esse cara? Qual foi a moral? Essa foi Broca, agora é, brother Todo mundo barrado aí O cara veio pra conhecer aí Eu nunca entrei no Love Story A casa e todas as casas Mas o dia que o Love Story Ficou pequeno pro Toguro Não arrumei nada, hein O dia que o Love Story Ficou pequeno pro Toguro Aqui no Love Story Perdi moral Eu vim de hoje Conhecendo o pequeno Eu conheci, né? Foi barrado Conhecendo, arrumou nada Estamos sem moral, hein Moraram pra entrar lá Você tem ideia? Não vai nada Nós estamos sem moral no Love Story Você conhece Toguro? É o quê? Toguro Conheço Da onde? Você De Turbinho Não é? Aí eu conheço Estamos sem moral Frequenta essa casa há 10 anos Estamos... Só 10? A hora é essa Tá solteira, a hora é essa Boa Pergunta o seu nome Toguro Toguro Ah, agora queria que te matou A hora é essa, Zinho Viu? A gente volta Já que a gente volta Vem, vai, vai Por que, pai? Qual a chance? Bora O cara quer me foder Agora, pai Vai O cara quer me foder Vai Agora 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 Eu sou Eu sou Eu sou O nosso Seguido É Paz que vim Guarda na lua Eu vou ajudar você A dinhe... Que isso, pai? Para mais Deus abençoe o rolê da senhora Você deu o que pra ela Vendo 20 conto Deixa eu ver, tia 20 conto Lazareta, vai roubar meus 20 conto Olha a derrota 20 conto, pai Como é, meu? Deu 50 conto 50 conto Ah, 100 real Qual foi? É verdade Eu não acreditava Que esse ser Ele te deu 50 real do que? Não, falta mais 50, né? Foi 50 de cada Foi 50 de cada Foi 50 de cada Foi 50 de cada Agora Falta 30 Aqui Aqui É Gravitório O monado Na balada Vai, chama Chama Frosty Builder Frosty Builder Agora Frosty Builder Beijão agora Beijão Celinho 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 Obele e foo Obele e foo Não, Celinho Beijo Obele e foo Beijo Beijo Vai Obele e foo Celinho 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 Obele e foo Obele e foo Tia Mas eu sou Cinco a zero Give me a Cinco a zero Cinco a zero Cinco a zero Ai, eu não vou perder Vem, tia Foi o Meiral Foi o Meiral Foi do zero Nós saímos do zero Levou bota na tia Fabrizio Fabrizio Fabrizio, o que adianta a dieta? Quem adianta comer só Dez clara e dois Ovo Se você tá no zero Zero Se você tá tudo Do guru Pra fazer Fama E você tá no zero Cara Você é o nada Você tá aqui esquecido Você não treina A tia do craque Quem sabe quem você é, caralho Você não treina Você falou pra caralho Você é um moleque E o que que aconteceu Eu tenho de moleque Eu tenho de moleque Eu já fui no moleque O mínimo que você podia fazer hoje Você é um corvinho Carreiro O mínimo que você podia ter feito hoje É ter pego mina Porque você pegou baba minha Bonitão Ganhou dinheiro Ganhou dinheiro, velho Ganhei sem pau Por que? Pegou a mina Pegou a mina Pegou a mina Pegou a mina Ganhou sem conta Pegador de barraba Fabrizinho Zero Zero Pegador de barraba Pegou nada Eu peguei Tá gravado? Tá gravado Ó, negão Ó, ó Moeda Moeda Eu sou aluno do Toguro Quem é o Toguro? Toguro Quem é o Carlinho Ismael? Então, é o Toguro Carlinho Ismael é parceiro? E tal E aí, tia O que é que tá acontecendo? Barrado Estamos sem moral, pai Aqui é a sua casa, pai Já foi, já foi Barrado Qual a chance? Estou barrado na nova história Estou na lua, hein? Esse menino é bravo, pai Respeita Você tem que respeitar o Fabrizinho, pai Não, a gente respeita o Fabrizinho Respeita pelo passado O passado só? Só o passado Porque o derrota hoje representou, negão Derrota eu não vi nada Ó, eu tenho prova Você quer ver a prova? Quero ver Pior que tem Pior que tem Ó Ó Ó Derrota Ó Eu Derrota Essa porra foi atropelada, velho Não pense que você vai falar porra nenhuma Pênimo, velho, você pegou baba no vôlei, velho Você quer coisa pior, pegar baba de outro cara Ó Provas que ele ia pegar baba também Provas que ele ia pegar baba também Olha ali, ó O overall O overall da noite Levou tudo O overall Absoluto Levou tudo Ó, furada tá de prova Quem é o overall da noite? Levou tudo Tô falando aqui com o MC Ótimo Eu tô indo ali depositar o restante Que falta pra O editor editar a música Ele cobrou 350 real Né E ele falou pra mim, mano Que Que ele não tinha o total valor, né, velho Então eu tô indo lá depositar 250 conto, né, mano Só peça aí, rapaziada Quando sair a musicona aí, mano Vamos chegar junto Ele me cobrou de novo Eu tô indo lá agora, mano Assim que você depositar Avisa que mandou outro ódio pro Didi, mano Cachorro, se já puder me mandar a voz aí Esse é o Didi cobrando ele, parece Já me manda Pra mim veio Começar a adiantar os pontinhos Os beats já De jeito, é só a vista, né, pai Desacreditaram de mim Eu dobrei o joelhinho Brinado Somente blindado Tá certo Vai ajudar esse menino aí, pai Vai sair no nosso canal, mano Ó, ele gravou ontem as paradinhas lá, ó Já Ó lá Deixa eu ver Tá gravando Salva família Salva tudo mundo E a gente tá gravando aí no estúdio Tá gravando lá no estúdio, rapaziada Tudo vai gasto aí Aí Tamo aí ajudando ele aí, mano A música dele é de um brother O brother também vai cantar Vou passar na sua rua Ixi, Jota Vai bombar, Felas Vai bombar Jota, vou passar Vou passar na sua rua Nós vai ajudar Nós vai bugar Porque a dona Amélia me ensinou Que a gente tem que ajudar Mesmo a gente não tendo Mesmo a gente achando Que você está errado Vamos ajudar, ajudar Vamos ajudar, ajudar Todo mundo, mundo Muita gente vai julgar Muita gente vai julgar Mas isso aqui é mais Amélia Mas Amélia é minha casa Não quero mudar da minha vila Porque aqui eu nasci Nasci e vivi Minha mãe me deu educação Minha mãe me deu tudo que eu tenho Muito obrigado, Felas Tamo junto, tô felizão E aqui é minha Meu conforto, né, mano Meu castelo E tem história Não sei se vocês vão ver aqui Esse vidrozinho Eu e minha mãe pediu Pra deixar esse vidrozinho Pra deixar Algo importante aqui, né Vou ter que botar proteção Que nunca foi colocado nada Nós vamos colocar Eu vou colocar agora Minha proteção Acompanha que eu vou mandar Fazer esse vidrozinho de novo Mano Esses caras vão botar 120 dias Porra nenhuma, velho Uma vez, porra nenhuma Uma ideia se dá melhor Derrota morreu Pós um mês Vamos lançar um pano Lá de ir pro app Chegaram vivo, hein Graças a Deus Rolê Deus abençoe sempre 5 horas da tarde Hora de acordar? Tem que trabalhar agora, velho Uma hora da tarde, pai Qual a chance De derrota ser Você tava falando Que eu achei que tava no sonho Hã? Você tava falando Que eu achei que eu tô sonhando Qual a chance De você mandar um negócio Pra frente E dormir até uma hora da tarde Qual a chance A gente tava fazendo isso aqui Trabalhando também Ontem? É, ué A bala ali a gente trabalha, velho Eu trabalho Eu perco três O dia seguinte Se eu bebo Eu perco o dia seguinte Já era Eu preciso de uma missão, pai Qual que é a missão Que nós vai fazer? Você tem Carta de motorista? Ixi, eu não tô com a carta Hoje não Eu tô sem a carta Nós busco Não, eu tô sem a carta Pedi a carta Porra nenhuma Você nem dirige, Fernando Pedi a carta Se não ser, você derrota Perdeu a carta Provisória É um bosta Pode ser no seu? Poder não pode, né? Mas vai fazer o que? Quatro pontos? Vai meter sete na cabeça Quatro pontos Ah, então eu tô E estou indo no norte Finalizando o vídeo, galera Tô aqui em Nova York, né? Eu já tô indo pra outro estado Acompanha aí O canal, o Instagram Tô tentando realizar o sorteio aqui, né? Foda É muito comentário Tá travando toda hora Mas tô tentando aí Esse é o primeiro sorteio Que eu tô no meu Instagram De um pré-treino De um termogênico E vai ser sorteado também O Apple Watch Acompanha Que tá Tá fidelizando aí Fé, nós tamo junto